Já finalizei Já finalizei Agora não é verdade Bora rapaziada Mano, quem gostou da minha roupa aí digita uma Amorosa Não é doida, Brabox Eita mano, fio de áreas eu vou cair ali Pega a boca Pode diga isso mano Pode nada Ela é nossa área mano Caralho, tu lutinha daqui Até, não Campo inside é nossa área também mano É mais fácil tu lutinha logo logo forte Lutinha daqui é forte, mapa tudo Forte é nosso também mano Agora a gente é tão miserável Que não tem um cabrunco de um Passarinho daqui mano Não é isso Aposta se a gente vai fazer 10 kills ou menos Quem apostar que a gente vai fazer mais Vai ganhar Quem não apostar não ganha nada Quem apostar apostou E quem não apostou não apostou É o máximo Tá lagado Eu? Tô lagado um pouquinho Não pra passar Tem 40 aqui no meu loot Oxe mano que esse cara tá fazendo aqui Não é loot desse não Seu jogo tá abaixo eu vou aumentar É minha rapaziada É minha rapaziada X-3 Nissan Quem passa só essa aposta Eu digo isso Eu apostaria que a gente não vai fazer 10 kills Mas beleza Oxe mano tem 3 características Esse cara mata Vai ficar boa Tomara que mate pra tu parar de lutear a área dos outros Mas que nem a área dos outros não pô Ele é nossa área Casa Verde Descer Mas eu lutei os fios de estudo né meu mano Eu lutei não posso lutei a casa verde Oxe É pra não matar esses caras viu Pra não ver se ficar limpinho Eu que sabe não mandar cala aí Oxe eu não Eu caio tudo no seu capitão Não é eu Tem um pra 2 aqui Alguém tem um pra 2 Tem um pra 3 Então bora Vou passar cal aqui Bora Bora dar uma ruchada nesses caras aí mano Bora Já vai trocar já ou é na... Já É a última queda que não pode trocar Não sei o que é normal pô É a última queda Não tem nada Estão aí ainda Eles devem estar lá no seu olho Como assim é Essa safe já pode trocar né E a próxima partida A próxima partida Tem que esperar fechar esse Vou pegar a paçoquinha aqui Pra dar essa porra Mas não tem maneira da esquerda Vou chamar a cor pra mim Meu menino nas costas Aqui a casa d'água Casa d'água ó Ok Então vigilo Trocação Trocação aí Cara O cara parado ó Tá vendo no outro lado o cara parado Um Dois Três Vai Boa Caramba Eu tô aqui na peça Eu tô aqui na peça Eu tô aqui na peça Não tem já brancos Eu tô aqui na peça 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 Tem já acendo no muro aí Droga Bom 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 Agora tem cara do foco Ahahahah Eu vou matar os outros aqui no Free Fire Tá doido Double Bite aqui comigo Lá na peça Um tiro Eu vou pegar o double bite por enquanto, pega ai, lhe dou carapina. 121 no mercado, 117 no outro. Vou colocar do seu lado. Tem um arbre ainda. Tem um guarito que mata o dedo. Eu vou ficar do guarito, vou matar o cara do guarito. Eu to sem gel. Vou matar do guarito também, eu to com 7 gelas. Eu to com 2. Vai dar a cara agora, quer ver se ele é um. Duvida ele levantar. Ele ta em que lado? Não, mas ele ta na guarito. Olha que danadinho, gente. Que danadinho ele. 121 nele, 1 tiro ele. Deitei, deitei o do guarito, deitei o do guarito. Boa, só não deixa passar os seus outros. Alguém tem gel para botar já aqui para passar na dano? Tem um marcando aberto. Vem aqui, bro. Só de gel para nós. Só de gel para nós. Saca os 7. Deixa ele passar não, para você do guarito. Vai cair uma boa. Fica o mirada ai no outro, pulei no outro. Fica o mirada ai no outro. Fica o mirada ai no outro. Pronto, tem um bem na sua direitinha. Se tiver ganadinho é GG. Boa. 99, 99 marcado de Guerro. Tem um. Não deixei a errar. uba 1. Devei. Boa! Ano vu, auto motil vous. Caval ! Tren bala! dried estão maquinn bullshit. Onde vai? Os olhos é a minha, dos like. Estou meio bagaça do 3 PS aqui. Ele esta sem moral, quero tomar barrigo do Kronos mano. Não, não quero saber. Toma aqui no Carapina aqui. Bota a brasil. Cara, o Kronos fez o bot do drop pra mim. Acho que vou morrer. Caraca, vou robar um barcozinho de tátoio. Acho que vou morrer. Acho que vou morrer. Tem um carro estourado lá na direita bi. Vou dar uma voltinha por aqui. Já veio, caramba, aquele Murloc. Que chamou um drop. E morro do pedra no mapa Casa branca tem cara Bora o choque no fundo cego Aqui onde eu tô 8 e 20 aqui eu bora Como é que tu sabe que lá tem cara Tem cara, tem cara casa branca Vai, tá ligando cá Poxa, tamo dando dinheiro na bordo Vai vocês aí, vai Bora, bora Fica a mirada É dois times, viu Meu Deus Tem um na casinha Tem um lá em cima Tem um aí Cabo o giro Cabo o giro tem que sair 9 Eu errei tudo Me desculpe ter errado tudo aí Mas agora eu Eu, 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 rapaz Eu até me gastei aqui, rapaz Ele tá a casa aí, mano Eu descontei, meu mano, eu descontei Ele tá a casa, tem cara, mano Vou dar a volta pra aí Tá aqui comigo Tá vacinado Dei capa nele Muito medo Deu bem Levo lá no meu lado Levo o de baixo Na casa aí Falei pra trás da direita Deu um gelo ali Não sei se alguém recuando Ou se tá aí na casa Tem cima ainda, meu mano Tem cima ainda Tem cima da casa ainda Meu dedo tá todo na casa Bora sozinho, miserável. Tá aqui comigo! Segundo andar. Segundo andar. Boa! Coxente! Capete satisfatório do cabrô, cadê nesse cara. Cagado na cabeça do meu filho. Tomei essa bugada ali na passada, tive no reação. Tô com 11G. Ó os cara vamo com a casa amarela, bora lá. Tô com 8. Não, o drone possui do drone, não, 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 miserável. Quebra o drone, tá? Põe pela direita aqui, tô louco. Deixa eu ficar mirando aqui, vai lá. Pode ir lá, meus irmãos. Tem granada? Tem uma só. Nossa, o bagaça ali. Tá, os dois de up. 114, marcado hoje. Eita. Ei, Brabax, pode ficar, deixa aí na portaria, na porta aí. Vou lançar daqui, não. Pô, meu Deus, eu tenho que acabar lá fora, respiro. Agora deu cabelo mesmo. Eu vou ter que ir lá. E aí, Brabax, vai achar um cara aí, não, Brabax? E aí, eu tô fazendo aqui, Brabax? Bota a gel, Brabax. Dá um cover, irmão. O cara não tá aparecendo pra mim, dá cover como? Tá fazendo biriba. Eita, é um onça. De 120, não marcado aí. Granada, granada, Brabax. 120, não marcado de novo. Ele entrou? Entrou. Entrou, Brabax. Espera onde eu voltar, Brabax, tá parado. Eu tô correndo, hein, mano. O Noda tá parado, espera. Lotei. Acho que eles não dão na volta aí, Noda. Noda, pega mais direito pra ver. Tem que passar um, Brabax. Pela casa de madeira. Acho que esses que eram muito saídos. Ah, dão na volta, dão na volta, dão na volta. Ah, mano. Tem um. Lá pra esquerda, não. Tô indo lá atrás. Tá aqui comigo um. Tão com o Noda ainda na cerca. Certeza, mano. Não, subi, não sei. Subi, pô, não. Fica dando errado. Eles ficaram correndo, mano. Vem, dá espeto nele. Tem um tiro. Ó, teve um que tava aqui, ó. Outro é louco aqui agora. Tem cara por aí, Noda. Cuidado. Olha lá, tá lá ainda. Tá na... 59. 55. 55 e um tiro. Pô, é o ruxador na casa roda, meu mano. Bora subir aqui no morro aqui, ó. Ficar no morro. Para de ficar atirando no morro, mano. Ele já nem chegou, mano. Aí tu trola. Eu vou tirar pra dar coisa pra vocês, sim. Ele já tava no aneiminho. Deixa eu tiro, mano. Tá na tua esquerda, Brambach. Tem ou não? Fica aqui. Tava bem na esquerda, não, do morro. Vem, vai ruxar? A esquerda de vocês é esse, mano. Se vocês pegar negativo, o Drone, o Brambach, o Brambach, o Cove, vocês pegam a casinha lá. Tem reparador, Bruno. Tem reparador, Bruno. Olha lá, tem lá, não. Tá lá na vrezinha lá, ó. Tem reparador, Bruno. Vai, saca. Um tiro, um tiro, um tiro. Pelo ver, eu vou dar a árvore. Tem não. Puxei direito. Tem não. É, Noda. É, Noda. É, Noda. É, Noda. Pela negativa, Noda. Pela esquerda, pela esquerda agora. Vai pra esquerda. DT, eu de novo? Vim direta, mano. Não, vou ir direto também, porque eu dei tem um pra finalizar. Quase que eu finalizei. DT, um. DT, outro. Matei. Finalizei. Tamo, Mec. Eu acho que deve ser um morro agora, mano. É um detalhe. Eu matei aqui. Bora subir, bora subir. Tem ninguém embaixo. Tá aqui, não morro aqui comigo. Não, pode ser que tenha um embaixo aqui. O cara aí da... Ah, não, não. Deixa que não tem. Não, às vezes o quadro vai estar em cima. Pedrão tem, Pedrão tem, mano. Pedrão tem. Aqui na minha direita, ó. Pega de costa, mano. Marcado. Vai não. Tem quatro aqui comigo. É dois, é dois. É dois, é dois, é dois. Não tem nada. Ele até aqui embaixo, ó. Ah, eu tomei na cara da CVD, velho. Tá atrás do negócio. Dei 120 em um aí, mano. Alvo, sumou. Comida, Pedrão. Vamos ter que matar os caras daqui de cima. Deixa esses caras aí logo, por lá direita. Deixa eu dar aqui. Vai para a direita aí, mano. Deixa eu chamar os caras. É dois. E cá, tem um e um e um tiro. Pode ter um lá embaixo, né? DT1. Boa, finaliza. Tem coisa no seu, tá aí, velho. Outro time avançando. Código, esquerda. Esquerda já tem um, Nuda. Não, na direita, tem esquerda. DT1. Ah, que é isso, Nuda? Já finaliza. Não, beleza. O cara não é verdade. Tá no gelo branco. Marca do tiro. Tem lá no fundo. Tem lá no fundo, debaixo, mano. Cuidado. Lá no fundo, direita. Olha lá. Deitou. Ruxa, tem essa aí. Ruxa. Só tem essa aí. Vai, Ruxa. Dale. Guiado. É isso, Nuda, Nuda. Eu nunca vi esse jogo perder, Nuda. É maluco. É maluco. É maluco. É maluco. É maluco. É maluco. 20 kills, filho. Quem apostou em 300 kills e bui aí, meu mano, fez aquela velha boa, né? Brabox, você tinha que ver o que eu fiz agora. Só na cara, amor. Ah, ficou aí. Eu e Nudo contra a FK, foi? Foi. Eu e Nudo contra a FK.